Olá, gente! Sejam bem-vindos ao canal Música Boa com Aldo Luiz. Hoje a gente tem aquela aula especial onde você vai aprender a tocar qualquer ritmo no violão. Simples e fácil. O que a gente vai passar hoje aqui é aquele básico pra você entender realmente como é que você vai tocar qualquer ritmo. Escolha qualquer música que vocês queiram tocar. Pensa aqui numa música. Anunciação do Alceu Valença. Olha, vamos pensar no ritmo. Primeira coisa que eu faço, toca o ritmo. Segunda coisa, começa a cantar o ritmo. Agora eu vou subir e descer meu braço dentro do ritmo. O que eu estou fazendo agora? Coincido o que eu estou cantando com a hora de bater. Na hora que eu tiver que coincidir, eu bato. Seja subindo ou descendo, eu bato. Tranquilo? Eu continuo subindo e descendo meu braço. Vamos mais devagar pra vocês entenderem. Tarsus València Na puma leve das caixões... Viu como é simples? É muito simples, gente. Você só traduz. Primeira coisa, pego o ritmo e traduzo em som. Depois pego esse som, começo a subir meu braço dentro, subir desse meu braço dentro do ritmo e cada vez que eu tocar o ritmo, eu encosto. Tocou, eu encosto. Seja subindo ou descendo, eu encosto. Tranquilo? Eu tô fazendo grosseirão aqui com o braço só pra vocês entenderem. No final isso vai virar só pulso. Seja você tocando de palheta, tocando com o dedo assim, que eu tô com a unha grande aqui fingindo que é uma palheta, ou tocando com a mão. Tanto faz, mas o estilo é o mesmo. Primeiro eu tô fazendo grosseirão com o braço, depois a gente vai fazer só com o pulso. Ó meu pulso, ó. Não só o pulso, eu uso um pouco do braço também pra dar o swing, né? Então, ó. Ah, só serve pra essa música? Qualquer música. Vamos pensar no pop rock aí. É aquela música do capital inicial, né? Sou um passageiro Não é isso o ritmo da música? Já fui traduzindo já em som. Depois que eu traduzi em som, vou subindo e descendo meu braço. Ó, só subindo e descendo. Agora, toda vez que o ritmo coincidir, eu toco. Mais devagar. Vocês viram que eu só coincido o que eu tô tocando, tô subindo e descendo o braço, na hora que coincidir, eu toco. Viu? Simples assim. Simples. Vamos pensar numa outra música aí, dos Beatles. When I find myself in times of trouble Beleza? When I find myself in times of trouble Mother Mary comes to me Ok? O ritmo dela. Traduz isso, o que você tá cantando, pra mão. Ó, o ritmo não é esse? Conhecido o que você tá cantando, o que você tá tocando. Tum, tum, pá Tum, 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 pá Tum, tum, pá Tum, 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 pá Tum, tum, pá Tum, 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 pá O meu braço continua subindo e descendo. E na hora que eu coincido, ele toca. Tum, 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 pá Mother Mary comes to me Tranquilo? Dá pra tocar qualquer música, qualquer ritmo Com esse método. É um jeito simples de pegar o ritmo. Pega outra música ou qualquer. Vamos pensar aqui... É... Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Como é que é o ritmo dessa música? Tá, 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 tá Ó, já tô fazendo com a mão, ó Tá, tá, tá Tá, 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 tá Tá, tá, tá Doente de amor Tá, tá, tá Tá, tá, tá Na vida noturna Tá, 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 tá Né? Esse é o ritmo? T, 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 t Esse é o ritmo. Vou subindo e descendo o braço dentro do ritmo. Na hora que eu cantar, eu toco. Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Ó Tá, 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 tá Eu continuo subindo e descendo o braço. Coincidiu, eu toco. Tá, tá, tá Eu to sendo redundante pra vocês entenderem com a essência isso aí. É básico isso aí, você vai tocar com qualquer ritmo desse jeito, ó Tá, 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 tá Subindo e descendo o braço, tá No final vai virar só pulso. Ó Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Ó Com a flor da noite Em uma boate aqui na zona sul Qualquer ritmo dá pra tocar com isso aí Qualquer ritmo dá pra tocar com isso aí Beleza, gente? Se inscrevam no canal Procure nossas playlists Que tem várias músicas do Djavan, do Gilberto Gil, do Alceu Valença Dá pra vocês aprenderem lá a tocar com os acordes A cifra Tudo bonitinho pra vocês aprenderem a tocar no violão Beleza? Dá um joinha aí Pra dar aquele iopo pro nosso canal aí Beleza? E nos vemos na próxima Valeu! Noite de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate aqui na zona sul A dor do amor Só com outro amor A gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul Pantam E me dá pra cá E me dá pra cá